Não há gaúcho sem poche, sem surraço e sem galvão Sem chaleira e água quente, sem alma e coração Sem chaleira e água quente, sem alma e coração Vinte bocas pra um canudo, assim tomou chimarrão Mas panudo tem outra boca, eu não ponho a minha não Mas panudo tem outra boca, eu não ponho a minha não Mas panudo tem outra boca, eu não ponho a minha não Onde o gaúcho se enrola, a razão a mim requer É quando fica enlaçado nos braços de uma mulher É quando fica enlaçado nos braços de uma mulher É quando fica enlaçado nos braços de uma mulher